Essa não tem intro, isso é Drift de Aço Então toco o sample da foto imortal Então toco o sample da foto imortal Então toco o sample da foto imortal Drift, bem-vindo a Summoners Drift, Drift, Drift Isso é músicas pra Drift de volume 3 Lobo em pele de homem Turquês azul corto asas de anjos Reprimem, vai ter o dia que os mais fortes somem Os meninos são os que morrem no fim Sangue e sugaço esperando ter sorte Eu coleciono cabeças de hidra Mas tem espaço pra você também Só não tem espaço pra você e pra mim Tipo o Deambura, Henshin, Bakemono, Horashi, Kabuto Full digital, Kamu, estraga o seu game De lua sangrenta, combo violento Desmancha seu plano, escuto o dreno da foto imortal Escuto o vento rasgando Posso esperar se dormir O que me alimenta não deixa de estranho Eu te darei uma saída fácil Não há cura para os toros Me matar? Você pode tentar É só a morte Nada sério Não comece o que eu vou terminar É isto Você está em paz? Pois vai ficar A espada acima de 3 Exceto de uma boa Bem-vindo a Summoner's Drift Isso é música pra Drift Volume 3 Ainda não é hora de morrer Ei, novinha, me passa seu WhatsApp Digital na tela tem seu rosto No contato eu tô de balaclava O meu Blackberry chega a trava Pelo vidro trinca do seu choro E a lágrima me estoura no sangue E amanhã eu acordo, você vem de novo Ei, novinha, me passa seu WhatsApp Se eu digito, você responde Se eu digito, você responde Suas mensagens chegam tipo bala Se eu choro até molha minha cara Suas lágrimas vêm do telefone Eu falo que o ódio me consome Minhas linhas não fazem mais sentido Os elas costuram minha alma Eu só queria seu WhatsApp Se eu tô em shibuya você some Sozinho no tango eu faço skrr Se eu tô em shibuya você some, sozinho no tubo eu faço skrr Se eu tô em shibuya você some, sozinho no tubo eu faço skrr Ei, novinha me passa seu whatsapp Ei, novinha me passa seu, eu tô em shibuya você some, sozinho no tubo eu faço skrr Ei, novinha me passa seu, eu tô em shibuya você some, sozinho no tubo eu faço skrr Hoje tem já só nem o canal, tá nevando em Fortal, já resgata o Manaus Mas vai pela sombra, quem tá andando com o dele nunca se assombra Os homens tão na esquina cortando a lombra, feijosinho no titanzinho vai cortando a onda Nunca vi mais grande quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando um susto Olha o caminho do elemento É o passo bem lento Vai fechando o tempo Canhão, faca na cintura Disposição pra tombar Duas viaturas Voltar ao sítio é uma mistura Morando na praia e mesmo assim a vida é dura Tá geral, sua vida, o nada o clima muda Vai passar na frente e a máquina te costura Ela te costura Tra-tra-tra-tra Quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Tão sadinhado, tá inteirado Que o nego é considerado Ia andar com vários do seu lado Da oeste pra zona sul É o terror do pirambu Veio pra arrastar todo mundo E ele que faz a feira O que traz o cera É o brinco, é a bagaceira Tu quer um beijo, não é a nada Muita experiência, dez anos de caminhar Tá sempre se arriscando na emissão Mas nunca deu fácil Você quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Fim de semana é rolê de gol quadrado Sábado e domingo, copo rosa, sunset Sai com a porra desse jetta da minha frente Tem um mano de pistola do meu lado Do futuro então nós não dá presente Pente cheio e remédio controlado Hacker dress com preto, cinza, branco e creme Pronto pra fazer moeda com cartão clonado Pede bitcoins, beatpad e mais presente Surfando meu hype nem com neoprene Mais caro do futuro, tipo Trunks Tipo Android 17 Parecendo que vem do The King 9-4 Tipo um personagem jovem Buda, Kusanagi foi o estado Do chicante eu acho que houve um disparo Tchau, tem um encontro Tchau, tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma